Afinal, o que ficou para a segunda temporada de Our Ranks? E de fato, ela vai acontecer? Olá, cerejinhas, cerejinhas! Tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, muitíssimo prazer. Eu sou a Larissa, sejam todos aqui muito bem-vindos ao canal Bila. No vídeo de hoje, estou aqui para falar sobre essa série que tanto me surpreendeu. Eu já fiz a resenha dela, dando toda a minha crítica aqui, sem nenhum spoiler. Pra você que ainda não assistiu, vou deixar linkado aqui na descrição, compere lá. E se você já viu, vamos falar agora sobre as perguntas aí que ficaram para ser respondidas. Pra começo de história, né, é muito recente ainda pra Netflix confirmar a continuação. Então, até então, a Netflix não confirmou nada. Porque eles esperam, primeiramente, o retorno do público. Tipo, se vai dar muita audiência, como que vai ser aceita, se vai ser muito assistida, enfim. Mas, pelo que estou vendo, ela está sendo muito bem assistida. Ela continua naquele top 10 da Netflix, mesmo 4 dias depois do seu lançamento. Então, eu acho que o público está aceitando aí bem. Eu vi pessoas falando bem também, concordando comigo, dizendo que gostaram, que se surpreenderam e tal. Eu acho que a divulgação dela não foi assim tão boa, mas eu acho que repercutiu legal. Então, eu tenho muita esperança de que realmente haja uma continuação de que a Netflix confirme isso. Quanto mais pessoas assistem, mais chances a série tem de ser renovada. E eu estou realmente acreditando que essa vai ser sim. E aí, provavelmente, a estreia seria para ano que vem, né, 2021. Mas, vamos lá. O que vai se passar? Primeiramente, né, no final, a gente sabe que a Sarah e o John B, eles estão a caminho das Bahamas. Por um acaso do destino, da vida, do universo, eles estão exatamente a caminho de Bahamas. Porque o navio que resgatou eles está indo exatamente para lá, né. Primeiro ela fala, ah, larga a gente aí em qualquer lugar, tipo, meio que a gente vai se virar aí. Não importa onde vocês deixem a gente. Só que quando eles perguntam qual é o destino deles, o cara fala que é nas Bahamas, né. Ele fala lá o nome do lugar. Então, ficou aquela coisa no ar, assim, de, e agora, eles vão para as Bahamas? Ao meu entendimento, eu acredito que sim. Tipo, a cara que eles fizeram um para o outro, o jeito que ficou ali aquele suspeito no ar, eu acho que eles não vão voltar para casa. Porque, pô, meu, eles já fugiram, foi todo aquele auê para eles saírem. Eu acredito que eles não vão voltar para casa agora. Que eles vão em frente, vão seguir viagem aí com aquele pessoal. E vão lá para as Bahamas, chegando lá, vão me der aquele ouro. Porque, né, eles precisam de dinheiro para eles se manterem. E eles vão em busca do ouro. Porque o ouro foi de avião para as Bahamas, né. E como ela é filha do cara, né, ela pode ter, sei lá, alguma, talvez, alguma facilidade em contato para ter esse acesso. Tipo, sei lá, né. Acredito eu. Para ela poder, para eles poderem resgatar este ouro. Eu espero muito que, de fato, isso aconteça. Porque eu quero muito aquele ouro na mão deles. Porém, pode ser também, né, que aconteça de, como o pai dela, lá na hora que ele fala no rádio com eles, ele acusa, né, fala, ah, você matou o meu pai e você está me incriminando aqui, tal, tal. E depois, o policial fala, fica aqui que vamos conversar. Então, eu entendo que ele vai ser interrogado, né. Ele vai prestar contas ali para a polícia de que história é essa que você está acusando o menino indevidamente, que história é essa que você matou o pai dele. Óbvio que ele vai negar até o fim. Mas, a gente tem a mulher que é a testemunha, né. Que é aquela mulher lá, que é a que o filho dela morreu e que ela contou tudo para policial na igreja. Então, a gente tem ela de testemunha. A gente tem também os amigos, né, do John B. que o John B. já contou para ele toda a história, que também eles podem falar, mas eles não são testemunhas diretas como essa mulher era, né. Ela é uma peça aí bastante importante. E a gente tem também aquele menino que é traficante, que mexe com um monte de coisa errada lá, que também sabe, né, que ele fala até para o menino que foi, que matou a policial, ele fala, é, você está nas minhas mãos agora, né, você está comigo, porque ele sabe que foi ele que matou. Então, sei lá, vai que ele usa droga, confessa para alguém. Também tem um amigo dele que sabe que é o que ama a Sarah, que, né, se entregou lá para provar que ama realmente ela. Ele também está sabendo da história. Então, pode ser que, de fato, o verdadeiro assassino da policial seja preso. Eu espero que, de fato, isso aconteça em algum momento. Então, sei lá, ele sendo tido como culpado, o John B. não é mais procurado. Então, eles voltem, ao invés de ir para as Bahamas, eles voltem. Outra coisa que ficou para ser respondida é se todos os amigos, eles vão para a Bahamas encontrar com a Sarah e o John B. Por quê? Quando eles estão lá naquela despedida no barco, lá para o John B. fugir, eles falam lá, ah, você vai, fala todo o caminho lá que ele vai fazer, tudo o que ele vai fazer, e você vai para o lugar X, né, atravessa a fronteira, tal. Tipo, ele vai sair dali, de fato, e meio que, ah, daqui, sei lá, uns dois meses, mais ou menos, daqui a determinado tempo, a gente vai se encontrar lá. Tipo, a gente se encontra. Como se, tipo, ah, daqui uns dois meses eles vão viajar para onde ele estaria até então. Então, tipo, será que em algum momento eles vão conseguir fazer essa viagem para as Bahamas, encontrar eles, e aí a aventura vai ser toda por lá? Outra coisa também é que tem a questão de que eles estão achando que o John B. está morto, né, quando, na verdade, ele está vivo, né, ele conseguiu se salvar. Então, será que eles vão conseguir mandar alguma mensagem, entrar em contato com eles para dizer que está tudo bem, para eles saberem que, ok, está tudo certo. Eu acredito que no começo da segunda temporada vai ser aquele momento triste de luto dos amigos, de, né, achando que eles morreram e tal, tal, tal. E aí eu espero que tenha algum momento que eles mandem notícias, né, para mostrar que está tudo bem, que está tudo certo. Só que, tipo, gente, eu não sei vocês, mas eu não lembro deles usando o celular nessa série, né. Tipo, eles não estão ligados, digamos, na tecnologia, até porque é uma ilha, é uma coisa a mais, né, eles se divertem ali tomando um sol, curtindo no barco e tal. Eu achei isso muito legal, inclusive, importante. Mas, e aí, como é que vai ser esse contato, né? Eu acho que a pergunta mais importante a ser respondida é se, de fato, eles vão ficar ricos. Porque eles merecem, né, gente? Todo mundo tentou solucionar aquele mistério e quem conseguiu foi eles. Então, eles merecem muito aquele ouro, aquele ouro é deles. E eu quero muito ver isso, sabe? Eles, de fato, pegando aquele ouro, tendo para eles, conseguindo vender, fazer grana e conquistando a vida deles, assim, comprando as coisas e tendo a vida que eles merecem, que eles tantos olharam. Mas, para isso que aconteceu, eu tenho certeza que vai demorar toda a temporada aí, que muita coisa vai acontecer, várias águas vão rolar. A gente percebe que a série, de fato, ela foi pensada para uma segunda temporada, né? Por ficar essas pontinhas soltas, essa coisa toda de aí, vão saber que tá vivo, não tá vivo, vai pra Bahamas, não vai pra Bahamas. E eu espero que seja tão boa, tão legal quanto a primeira temporada, que seja mais empolgante, inclusive. Tenho boas expectativas, espero ansiosamente. E é isso, mais notícias depois aí, eu vou atualizando vocês. Um super beijo, dá um like aqui pra me ajudar, por favor. Se inscrevam aqui no canal e até uma próxima. Tchau!